Bom, a parte mais importante de tudo, de tudo, é o próprio grupo acreditar nele mesmo. A torcida, todos nós, já acreditávamos e sabíamos que era possível vencer aqui. O grupo precisava acreditar nele mesmo e o grupo provou que eles acreditam. O grupo provou que é o seguinte, Palmeiras se escreve com todas as letras maiúsculas. Estão todos de parabéns, todos os palmeirenses de parabéns. Foi uma vitória que coroou parte, um estágio do trabalho super sério que está sendo desenvolvido em 2015. E agora cabeça no lugar, que temos dois jogos dificílios pela frente para conquistar o título, que o Palmeiras tem totais condições, independente de quem for o adversário.